E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, dia 23 de setembro, dia do soldador. Venho, através desse vídeo, elogiar todos os soldadores do Brasil, do mundo, que você se sinta elogiado, que você se sinta orgulhoso de exercer essa profissão, essa arte que é a soldagem. Que nosso Deus nos abençoe cada vez mais com saúde e alegria para que possamos, muitos anos, comemorar o nosso dia, dia 23 de setembro, dia do soldador. Espero que você se sinta orgulhoso de ser um soldador. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho